Fala pessoal, tá aqui novamente, né? Novamente um cenário bem bonito aqui pra vocês verem um pouquinho. Enfim, eu quero comentar, sou o Fred. Jogou muita bola no jogo de quinta-feira, né? Contra o Cruz Cruz na Europa League. Foi eleito o melhor homem em campo, fez dois gols, né? Até o Gustavo Féu falou que nunca imaginaria... Quando ele marcou pela primeira vez, nunca imaginaria qual seria a próxima vez que ele iria marcar. E marcou logo no mesmo jogo. Enfim, mas esse foi novamente um outro gancho aí pra falar sobre a grande temporada do Fred com a camisa do Monster Hunter, né? 19-20, né? Mais uma daquelas situações que ocorrem por acaso, né? Por ausência de peças, né? O Pogba se machucou. Então, naturalmente, abriria ali um espaço no meio campo. E o Fred junto com o McTominay no primeiro momento. No segundo momento, jogando com o Matite, cresceu muito, né? Os principais jogadores, talvez depois do Fred, talvez seja o segundo melhor jogador do Monster Hunter de uma temporada. O crescimento dele é um absurdo. E finalmente agora ele tá conseguindo se provar como jogador de primeiro nível na Europa. Chegou a ser muito criticado na primeira temporada. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ele, né? Na série Brasileiros na PL. Falando sobre a temporada deles de 18-19. Que chegou a ter bons momentos e outros momentos muito ruins mesmo. Mas é fato que o momento... Aliás, o momento não, né? A temporada inteira de 19-20 do Fred como um todo é muito boa. Muito boa mesmo, né? É um jogador que consegue fazer a função de primeiro homem do meio campo. Se lançar o ataque em diversos momentos pra fornecer ali uma alternativa como um armador, né? Num time que tem tanta dificuldade pra criar, né? Quando tinha Lingar, Andrés Pereira. Até o Mamá tem alguns momentos ocupando aquela função e encontrava alguma dificuldade. O Fred sempre subindo pra aparecer no momento com bola. Se ele pra fazer essa bola girar da direita pra esquerda. Aparecer pra finalizar, né? Até o gol dele que ele fez contra o Clube Bruges. Tem um gol que ele finaliza de fora da área, né? Nessas bolas que ele recebe na entrada da área. Outra capacidade característica muito interessante do Fred. A intensidade que ele tem, né? De ser o cara pegador no meio campo. Ele também faz muito bem isso. Eu até acho que num primeiro momento quando ele chega era até um pouco descabido as entradas dele. Parecia até um jogador um pouco violento em algumas entradas, né? Eu acho que, assim, hoje olhando o que ele faz. Talvez até mudei um pouco minha concepção do que ele vinha fazendo naquele momento. Acho que naquele período era muito mais uma falta de noção mesmo, de técnica mesmo, do que de fato violência, né? Porque hoje, assim, ninguém considera o Fred um jogador violento, né? Então, ao meu ver, talvez antes ele pecava pela falta de técnica. Hoje, dificilmente ele é um bote muito bem nas interceptações. Um jogador muito intenso. Eu gosto desses meio campistas intensos. E o Fred vem fazendo isso muito bem. Vem entregando muito, né? E ele consegue ser um termômetro interessante. Porque se a gente pensa em McTominay e Matisse, são naturalmente jogadores mais pesados. Até o McTominay é um jogador que vem crescendo nesse sentido também de sair à frente. Mas ele, por ser um jogador maior, muito mais massa muscular, mais peso, é natural que a movimentação dele seja um pouco menor. E o Fred consegue fazer muito bem esse balanço do meio campista que vai circular bastante naquela faixa central de campo. Então, ele conseguiu reunir algumas características interessantes. Ainda não é o Fred do Shakhtar. Porque o Fred do Shakhtar chegou, inclusive, a jogar em funções mais à frente. Como o meio central, por exemplo, no 4-2-3-1. Eu acho que essa posição para o Fred, eu acho que dificilmente ele vai ocupar no Manchester United. Ainda mais com a chegada do Bruno Fernandes, né? Até eu acho que o Pogba jogaria mais nessa função do que o Fred. No United, ele é mais, inclusive, um primeiro homem do que, de fato, um cara mais ofensivo. Mas ele consegue também, de alguma forma ou de outra, participar do momento ofensivo com bola. E vem fazendo muito bem. Um dos principais jogadores do Manchester United na temporada 19-20, tá? Então, comente aí embaixo a sua opinião sobre dele. É isso, espero que tenham gostado.